É música boa, é diversão, é festa para a família, para a criançada, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Festa das Nações que comemora os 167 anos e dois córregos, são 11 horas em ponto da noite dessa sexta-feira, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a partir de agora a gente vai te mostrar um pouquinho do que está acontecendo hoje, nós estamos aqui em parte da Praça de Alimentação da Festa aliás, tem muita comida boa, tem muito brinquedo para a criançada e tem shows, shows muito bons, tributos principalmente com direito a pré-carnaval Eu resumo e quem detalha é ele, Rui Fávaro, que mesmo com todos os problemas, manteve a tradição e mais uma Festa das Nações sendo realizada Boa noite, Rui A gente tem que se reinventar, boa noite Rodrigo, Central da Notícia, sempre uma grande satisfação tê-los com a gente aqui Dois Coses completa 167 anos, existe essa tradição há décadas da Festa das Nações Nosso centro de eventos está aqui, o gasto com uma estrutura já é bem menor e daí a gente então trouxe para dentro centro de eventos todas as nossas entidades, são 10 entidades Esse é o fim principal dessa festa, é que as entidades possam aferir renda e daí poder realmente investir dentro dos seus trabalhos sociais Mas nós trouxemos também os outros dois pilares, o primeiro que é a atração cultural, show gratuito Para a população, entrada franca todos os dias, hoje já tivemos aí banda Mona Lisa, também agora banda Rotor, tributo ao Tim Maia, tributo ao Bon Jovi Amanhã não diferente, tem tributo ao Marília Mendonça, Open Farra, era um pedido aí da juventude Então a gente tem uma balada aqui dentro do centro de eventos, então nós estamos otimistas para atrair muita gente E todos os segmentos E o outro pilar da nossa festa é um grande parque inflável Doze brinquedos, totalmente também liberados, disponíveis para as crianças Hoje mesmo, a partir das 19 horas, tem brinquedo com água, brinquedo para criança pequenininha, para jovem E a gente percebe uma circulação muito grande Então ficou uma festa acessível É para a nossa população Nós tivemos uma grande chuva em dezembro, estou reconstruindo quatro pontes Também reestabelecendo o sistema de água do município E isso fez com que a gente tivesse algumas cautelas Mas não perdesse uma grande tradição E essa possibilidade Eu fiquei muito feliz, a população já compareceu Estou torcendo para amanhã dar estabilidade de tempo também A partir das 14 horas, o nosso recinto já está aberto Com os brinquedos, com atração musical Começamos com uma tarde gospel Várias bandas vinculadas às nossas igrejas evangélicas Estarão no palco aqui E depois a gente já começa às 20h30 Com a Lorena Alexandre, esse tributo A Marília Mendonça E depois a balada Mas durante todo esse período As entidades já vão estar aqui A gente vem vendendo bebida No domingo não diferente Aqui o Centro de Eventos Ele é palco da nossa Corrida Pedestre Já às 8 horas da manhã Depois a gente retoma às 14 horas Também com brinquedo inflável Aqui bebida, comida E as atrações Shows já diversificados com artistas locais Vai ter o Ravel, Jéssica Mas também a gente vem com uma grande atração infantil Mais de 25 personagens Eu que tenho a minha filhinha de 2 anos Recomendo Vem aqui que vai ser legal Galinha Pintadinha, Homem de Ferro Amine e o Mickey Patrulha Canina Vários personagens que interagem com a criança Um show à tarde para as crianças E nesse mesmo momento acontece um grande pré-carnaval Lá na entrada do Centro de Eventos Que depois vai adentrar com o trio elétrico Vem os bonecões de Torrinha Vem a rainha do carnaval de Barra Bonita Então são várias participações Mas uma grande parceria aqui Que denominou de pré-carnaval Cidade Amizade Então a banda Sassarico vai dar conduzir nesse momento E daí sobe no nosso palco Para um grande pré-carnaval Porque nós já estamos trabalhando Dois coisas que ficou alguns anos sem fazer Mas nós vamos ter pré-carnaval Vamos ter o carnaval Durante os quatro dias Lá da semana que vem Do dia 18 ao 21 Dois dias lá em Guarapuã No nosso distrito E também durante domingo e terça-feira A matinê e carnaval à noite Lá no nosso boulevard Então nós estamos com uma sequência bem legal Preparando a cidade Celebrando os 167 anos Mantendo a tradição Mas fazendo uma festa Acessível para a população Animada Mas não com grandes shows Que a gente tem interesse de retomar Na festa da Macadâmia Que será em setembro Mas em fevereiro já tem muita coisa para comemorar E uma delas É a gente estar aqui no nosso centro de eventos Uma obra que marca Dois códigos como município do interesse turístico Nós já estamos indo para a nossa terceira obra Já fizemos Nossa Vila Gastronômica Agora estamos aí para inaugurar no meio do ano Aqui começa o Memorial Mocambu Um centro cultural Para oficinas culturais Exposição Outro projeto aprovado pelo DADTUR Pela Secretaria de Turismo E essa semana nós iniciamos o nosso quarto grande projeto Que é uma grande praça esportiva Mas com viés também de atração turística Porque nós vamos transformar na Praça da Macadâmia Vai ser mais uma obra Que nós temos dois bairros Que precisavam de uma área de lazer E agora a Amitesp Que é uma associação Que a gente tem o privilégio de participar Também acampou a nossa ideia O engenheiro, a turismóloga Está trabalhando junto com dois códigos Mas a ideia é que daqui a alguns anos Dois códigos possam fazer renda Através de visitação E a Macadâmia tem sido um diferencial Ufa! Viu só quanta coisa boa Rui sendo aplaudido aqui pelo pessoal Que está acompanhando isso E a gente pede até desculpa para você Que não pôde acompanhar Todas essas obras Que o Rui estava falando Mas você pode ter certeza Que nas próximas semanas A gente vai estar mostrando para você A gente inclusive chegando aqui A gente já se deparou com a Vila Gastronômica Nem parece mais o que era de tão bacana que é E você viu quanta coisa Você conseguiu anotar tudo que o Rui falou? Não, né? A gente também não Mas além da agenda que já está disponível Na descrição do vídeo A gente vai mostrar Vai colocar para vocês Já já Muito em breve Toda essa agenda Extensa Que começa Que começou hoje E vai até o próximo domingo Rui, obrigado E parabéns pelo trabalho Viu? Valeu Aqui na Central da Notícia Você sempre fica bem informado E fica o nosso convite Sábado, domingo A festa aqui em Dois Córigos Festa das Nações Venha comemorar com a gente Os 167 anos Obrigado, gente Fique sempre muito bem informado Aqui na Central da Notícia E venha se divertir Meu perfeito Meu perfeito free do Escarlo Tchau Show ... Essa Éua Essa Éua A A A A A Obrigado.